Música 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 P partnerships ales Música Música Vira o braço! Joelha do redor! Não, não dá as costas! Vai jogar, vai jogar no chão! Joelha do braço! Vira o 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 braço! O braço! Vira o braço! Vira o braço! Vira o braço! Vira o braço! O braço! Vira o braço! É isso aí! É a foda! Pousada! Pousada! Pode, pode, pode... Resolve! Diretão! Vira direto! Fica de dedo. Fora, porra! Agora o que vem aí? Fora, porra! Vem pro jogo, vem pro jogo! Vem pro jogo! Vem pro jogo, vem pro jogo! Vem pro jogo! Vem pro jogo, Júlio na perna! Aí, pra ser mais claro! Vem pro jogo! Júlio! Vem pro jogo, Júlio! Vem pro jogo! DF! Vem pro jogo! Vem pro jogo, Júlio, virem pro jogo! Aplausos O landscape... ...eno 96 Aplausos Aplausos Obrigado. Obrigado. Vira medalha, vira medalha. Tá virado já.